E saíram algumas novidades ou talvez algumas especulações sobre a série Gotham que vai se passar no universo do filme The Batman, hein? Vamos conferir aqui quais são essas informaçõesinhas. Sejam bem-vindos ao Cabelo Morcego, meu nome é Fábio, meus amigos. E além de The Batman, o filme que vai estrear em 2021, lá onde nós temos Robert Pattinson sendo o novo Homem-Morcego com a direção de Matt Reeves, nós temos o diretor também produzindo uma série envolvendo a polícia de Gotham. Pra quem não estava sabendo disso, essa série produzida então pelo Reeves vai se passar ali no mesmo universo desse filme novo do Batman e vai se passar ao que parece no primeiro ano aí do Batman em Gotham City. O filme é pra se passar mais ou menos no ano 2 ali e essa série então dos policiais de Gotham vai trazer informações de como foi esse primeiro ano. A série foi anunciada no ano passado, vai estar na HBO Max, tal qual por exemplo hoje o Pacificador lá, que é a série que envolve o Esquadrão Suicida, vai estar na HBO Max também. A série chegou até o showrunner Terrence Winter, que foi o showrunner de Os Sopranos, uma série fantástica da HBO, só que no caminhar das coisas o Terrence acabou se afastando por problemas criativos envolvendo o Matt Reeves. O Matt Reeves tinha a ideia dele, ele queria colocar uma ideia específica pra série, o Terrence Winter tinha outra ideia, então acabou que o Terrence falou, então é melhor você fazer a sua ideia porque eu acredito que não estou muito casando com ela. Sem problemas isso acontece, foi trocado o showrunner, hoje nós temos o Joey Barton sendo o cara que vai comandar a parada toda. E pois bem, isso foi as últimas novidades que nós tivemos envolvendo essa série, o Matt Reeves também está ocupado lá dirigindo o filme The Baton, que atrasou por causa da pandemia, etc. Mas agora então surgiram essas novas informações do que a gente pode ver de alguns personagens que já estão me confirmados. Personagens não, pelo menos descrição de personagens. Então vamos falar sobre essas duas descrições que apareceram pelo site de Illuminerd, só que antes disso não esqueça de curtir esse vídeo pra ajudar e subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal. E aqui é um bom local pra você ficar muito bem informado do universo do morcego, inclusive com o universo do filme The Baton. Bom, vamos lá meus amigos. Então ao que parece nós temos aí dois personagens que estarão nessa série, onde teremos um assistente do Gordon e uma promotora pública que é uma ex-detetive. Conforme a descrição do Illuminerd, a personagem feminina que é pra ser então a nova ou antiga promotora pública é uma personagem negra de 35 a 45 anos e ex-detetive que se torna a nova promotora distrital de Gotham. Já o assistente do Gordon vai ser um protagonista masculino, que é um detetive da polícia branco de 30 a 40 anos, que trabalha para o comissário Gordon. Inclusive o site chega a relatar que as coisas já estão meio que engatilhadas aí pra começar as filmagens a partir do verão americano, ou seja, na metade do ano. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que destacar aqui é que o site, e isso pode gerar várias teorias até, colocou aqui que o comissário Gordon vai ter um assistente, né? Comissário. Lembrando que no filme The Batman que se passa no ano 2, o Gordon não é comissário ainda. Então se essa série se passa no ano 1, o Gordon pode ser comissário. Eu não sei se houve um erro aqui, né? Até porque a gente meio que quando fala do Gordon sempre lembra. Comissário Gordon. Já fala direto comissário Gordon. Pode ter sido um erro do site. Ou algumas pessoas estão especulando que a mudança temporal aconteceu aqui nessa série. Que talvez com a mudança do showrunner que foi pro Joey Barton, pode ser que eles resolveram mudar mais ou menos onde é que vai se passar a série. Pode ser que se passe então depois do The Batman. Então tem essa possibilidade. Não sei. Eu particularmente acho que não mudou exatamente essa questão temporal, porque se fosse pra mudar muita coisa ou algo mais drástico, eu acredito que o Terrence Winter não sairia da série, não deixaria de ser o showrunner. Se existe possibilidade de fazer mudanças assim, né? Pô, não vamos abordar mais o ano 1, vamos abordar o ano 3, o ano 4, sei lá. Eu acho que o Matt Reeves seria um pouco mais aberto pra fazer mudanças que o showrunner Terrence Winter queria. Então eu acho meio difícil, mas tem essa possibilidade. Vamos deixar aqui no ar também que pode ser que tenhamos outro momento a ser abordado na série. Do contrário, pode ter sido um erro só ali envolvendo o site, né? Que na verdade o Gordon, dentro da função dele na polícia, tem um assistente lá, normal. Eu acredito que o Gordon vai ter um cargo um pouco mais elevado, talvez ele seja um chefe de polícia ali, esteja só mais abaixo do comissário, até porque o Gordon já apareceu ali, por exemplo, no trailer junto com o comissário. Em algumas entrevistas coletivas, né? Então é certo, é justo ele ter um assistente ali também. E quem pode ser esse assistente? Qual personagem caberia neste papel, nessa descrição que foi colocada? Existem ainda possibilidades, que é difícil a gente adivinhar. Mas a gente pode chutar aqui, tal qual disse o Illumine Nerd ali, o site, que o Marcus Driver pode ser esse assistente. Marcus Driver é um personagem que apareceu pela primeira vez em Gotham Centrum, que se especula-se que a série possa ser baseada neste quadrinho especificamente. É de especulação, não tem nada confirmado. Mas o Marcus Driver apareceu pela primeira vez por lá, ele era um detetive e que ele acaba perdendo o parceiro dele para o Sr. Frio. Ele é o último detetive escolhido pelo comissário Gordon para fazer parte da divisão de homicídios da polícia de Gotham, que o Gordon escolhia a dedos os detetives desse setor. E digo o último porque o Gordon, nessa época do Gotham Centrum, estava aposentado, ele tinha sido baleado algumas histórias atrás, ele não estava mais como comissário de polícia. É uma possibilidade? É, né, se você quiser trazer algo mais parecido então com os quadrinhos de Gotham, faz um pouco de sentido. Ele se encaixa na descrição também, então dá para a gente considerar. Além disso, existem outros personagens que no passado meio que já foram assistentes do Gotham também. Nós temos um que é meio clássico assim, mas que ele é muito, mas muito pouco explorado no universo do Batman, que é o Merkle. O Merkle, na verdade, apareceu nas histórias do Frank Miller, do Batman 1 e Cavaleiro das Trevas. Ele chegou a ser citado também em Batman Vitória Sombria, onde ele é morto até. Mas tem pouca exploração nesse personagem. Ele é um assistente direto do Gordon, sim, sem sombra de dúvida. Mas um personagem assim que é um tanto quanto inexpressivo, colocar ele como protagonista. A não ser que eles queiram fazer uma coisa nova, né? E, bô, vamos mudar esse personagem aqui, que era quase nada nas histórias do Batman, para ser algo mais relevante. Tem essa possibilidade, quem sabe? Tem um também que me vem na cabeça, que pode ser o Jason Bard, que em algumas encarnações dele, que ele vem desde lá do pré-crisis, mas ele já foi colocado no pós-crise, já foi colocado no 1952 e assim por diante, já chegou a ser descrito como um assistente do comissário Gordon. Ele já foi tratado como um detetive particular dentro das histórias. Nas últimas histórias que envolvem o Renascimento, ele aparecia muito nas histórias da Batgirl. E ele surgiu realmente também para ser uma espécie de para-amoroso da Batgirl lá na Era de Prata. Mas é uma opção até porque o Jason Bard é um personagem um pouco mais relevante comparado, por exemplo, ao Merkel. Ele tem todo um arco, assim, bem relevante no Batman Eterno, naquela saga lá, aquelas histórias semanais, que era uma homenagem aos 75 anos do Batman. O Batman começa como se fosse um assistente do Gordon, para depois ele meio que trair o Gordon e virar comissário momentaneamente, umas loucuras desse tipo. Então pode-se colocar esse personagem também, que é bem antigo aí na Cânia do Morcego. Tem outro personagem que já foi meio que o assistente do Gordon, teve uma relação próxima com o Gordon, que aparecia mais no final dos anos 80, ali, começo dos anos 90, a Cânia do Morcego e assim por diante, que é o Stan Kitchen, que é um personagem que é loiro, que ele atuava bastante na polícia nessa época ali, mas que depois meio que sumiu. Era um personagem que peitava algumas coisas ali, mas eu não lembro dele ser tão, assim, relevante, relevante, né? Mas é um personagem, assim, que talvez comparado, por exemplo, ao Merkel, apareceu muito mais nas histórias. Ele foi criado até pelo Alan Grant, grande escritor. Então, sei lá, né, vai que... Será que a gente poderia encaixar o Harvey Bullock aqui? O Harvey Bullock também é um personagem bem antigo. O Harvey, ele entrou nos quadrinhos para ser um policial corrupto, lá na Era de Bronze, mas que com o passar do tempo acabou se tornando um grande parceiro aí do Comissário Gordon. Chegou a ser chefe de polícia, depois ele acabou sendo da polícia. Na fase do Gotham Center, ele estava afastado da polícia por causa de corrupção. Não necessariamente de corrupção especificamente, mas sim pelo fato de ele ter matado o cara que baleou o Comissário Gordon. Na verdade, ter facilitado a morte dele, esse é o termo mais correto. Mas talvez eles estejam guardando o Harvey para outra coisa dentro dos filmes, quem sabe. Vamos ver. Existem várias possibilidades que a gente pode encaixar aqui, né? Talvez seja um personagem novo que eles possam trazer também. Mas talvez, se eu tivesse que arriscar nesses pontos que foram colocados, eu preferia que fosse ou o Marcus Driver ou o Jason Barth. Eu escolheria um desses dois. Mas eu sei que você que está assistindo aí tem possibilidade de poder elencar aqui também um personagem que possa se encaixar nessa descrição. Quero saber aqui embaixo de você. Já em relação a essa promotora pública que vai ser colocada aqui, as coisas ficam um pouco mais nebulosas, porque promotores dentro de Gotham, a gente ainda tem menos personagens relevantes, porque promotores a gente sempre lembra do Harvey Dent. É claro que tiveram outros promotores aparecendo em histórias, aí sem sombra de dúvida, mas são aqueles personagens um tanto quanto descartáveis com o passar do tempo. Que às vezes aparecem só em uma história para compor alguma coisa que vai envolver o Harvey Dent, e sei lá, mais ou menos isso. Ainda uma promotora negra dentro de Gotham City, eu nunca tinha visto que eu me lembre. Eu sei que teve algumas histórias com uma promotora pública depois do Harvey Dent no Batman Animated Series, que inclusive ela aparece naquela história, o julgamento, quando ela teve que defender o Batman dentro do Asilo Arkham, que estava sendo julgado pelo Coringa e por os demais detentos do asilo. O nome da personagem é Janet Van Dorn, mas é assim, ela não é negra, entretanto essa questão da etnia é uma coisa que pode ser mudada facilmente, eu não vejo nenhum problema. Então pegar uma personagem que é branca para ser negro, ok, sem problemas, então talvez possa ser essa personagem, mas eu acho difícil. Estão dizendo que é uma ex-detetive que se tornou promotora. Tem uma detetive que aparece na série Gotham Center, que é Josie Mac. Josephine McDonough, que aparece ali para substituir um dos parceiros do Marcus Driver, que inclusive ela tem poderes, ela consegue investigar através de alguns objetos, informações em relação ao crime. É um poder meio maluco que ela tem, mas existe isso. Pode ser uma possibilidade, quem sabe eles podem usar essa personagem para tornar ela promotora pública. Mas eu acho que nesse caso especificamente, tem muito mais chance de ser um personagem inventado para a série, para você colocar ali um promotor público já estabelecido, para depois talvez você encaixar então o Harvey Dent, que eu acredito que vai ser colocado dentro dos filmes do Batman. O site LumineNet chegou até a falar que tem a possibilidade da Janice Porter aparecer como essa promotora pública. A Janice foi a pessoa que substituiu o Harvey Dent dentro lá de Batman Vitória Sombria, depois que o Harvey Dent se tornou duas caras. É uma personagem que não necessariamente se encaixa dentro do perfil que foi descrito, mas como eu disse, mudanças de etnia podem ser feitas sem problema algum. A Janice Porter é uma personagem que fica só em Vitória Sombria, então eu não diria que é uma personagem extremamente relevante, vamos ser honestos, né? Não é algo assim que é um peso gigantesco no universo do Batman. Mas pode ser que eles tragam esta personagem, quem sabe? Mas como eu defendi, eu acho justo talvez criar uma nova personagem, uma nova promotora pública para Gotham e para a série especificamente, para você depois talvez incorporar até nos quadrinhos, porque realmente assim, essa questão dos promotores de Gotham nunca é uma coisa bem estabelecida exceto o Harvey. Então você pode estabelecer um personagem um pouco mais fixo assim por um bom tempo e depois incorporar nos quadrinhos também, eu acho que é justo. De qualquer maneira, as informações que a gente tem agora é isso, meus amigos. Estão dizendo que existe a possibilidade do Matt Reeves inclusive dirigir alguns episódios, eu acho que mais do que normal, até porque ele vai ser o cara que vai ser o manda-chuva da série toda, então pode ser um tanto quanto óbvio. Agora eu quero saber então de você aí, qual personagem que você acha que pode ser então esse assistente do Gordon, se você acha que o Gordon já vai ser comissário nessa série, se ela pode se passar depois do Batman ou não, e que personagem você acha que encaixaria então nesse perfil da promotora pública? Você acha que eles podem criar uma nova personagem também? Me traga seus comentários aqui também se você está, se você está animado com essa série. Depois que acabar assistindo mais The Batman, vem essa aí, hein? Esta série eu estou animado. Me traga seus comentários aqui embaixo, bem como aproveita e deixa o morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para assistir a notificação das vidas. Eu sou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu, muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E foda. Agradeço a sua companhia.